e olha só para este defeito de fabricação que faz com que suas moedas de 50 centavos do ano 2006 tenha valores diferenciado e muito desejado entre os colecionadores olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no mismatic hbp coleção convido a todos vocês a vim conhecer esse universo fantástico quer colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje irei apresentar para todos vocês uma espetacular moeda de 50 centavos da data 2006 da segunda família do real com alterações no seu processo de cunhagem que faz com que sua peça seja uma moeda disputada e diferenciada para colecionadores amantes de anomalia temos essa peça aqui com a quantidade uma quantidade produzida que foi de 39 milhões 984 mil unidades uma tiragem escassa muitas das pessoas já vem guardando essas moedas com a esperança de uma valorização futuro próximo os dias atuais essa peça aqui se ela apresentar nenhum tipo de defeito seu valor comercial já tá entre 2 a 5 reais e e com a probabilidade de uma valorização porque nem todas as pessoas têm acesso a essa moeda o meio mais fácil é através do garimpo imagine só se você encontrar essa peça com defeito de cunhagem nos dias atuais são peças bastante disputada e você possa ser um contemplado em pegar ela no começo do dia a dia pagando somente a quantia que é o seu valor facial de 50 centavos dá o giro para o seu anverso e sua moeda possui reverso vertido ou reverso horizontal centavos alinhados nessa posição e feito o giro nesse sentido o barão do rio branco apresentou como essa minha sua moeda é uma moeda normal aqui temos o padrão de cunhagem verdade das moedas comum 99 centavos suas peças vai sair desse jeito só você pode ter a grande felicidade de encontrar barão do rio branco nessa posição reverso horizontal à esquerda o reverso vertido que é nessa posição ou o reverso horizontal à direita que apresentar nessa posição são moedas clássicas com erros já reconhecido temos aqui apenas uma base para aqueles que estão trabalhando sem anos sabe identificar o defeito que eu iria apresentar para todos vocês temos aqui uma peça espetacular você pode tá observando essa peça dizendo o que é que essa moeda aqui tem dia normal da moeda anterior apenas uma aconhagem toda borrada só que aqui temos o efeito da matriz do cunho que o efeito do cunho duplicado que ocorreu na conflicção do design no gesso a ser fabricado o cunho da moeda observe muito bem que aqui temos e as estrelas dupla tendo como destaque essas três aqui e a data ela tá empastada porque ela recebeu uma duplicação fazendo com que essa peça tenha uma valorização significativa os detalhes demais a ser cunhado devido ao empastamento não conseguimos identificar a sua cunhagem numa boa perfeição só que temos aqui a bandeira do Brasil com a pequena duplicação fazendo dessa peça uma moeda valiosa no mercado numismático data escassa com o defeito de cunhagem faz com que suas peças tenham uma grande procura entre os colecionadores dando um giro para o seu avesso temos aqui a cunhagem normal o destaque principal está aqui no seu reverso como a matriz do cunhão duplicado podemos analisar a sombra aqui no número 0 observe uma sombra bem significativa e essa peça aqui está catalogada no catálogo de moedas com eus atualizado 2022 só lembrando a todos que o catálogo serve apenas como uma base e o seu valor pode alterar a qualquer momento e ele foi catalogado somente como estrelas dupla e aqui na minha peça temos a data duplicada e a bandeira do Brasil também duplicada assim como o 0 temos aqui o catálogo de moedas com eus atualizado 2022 e estrelas dupla duplicação das estrelas temos aí foto ilustrativa aparentemente a moeda do ano 2006 e aqui temos a data 2006 catalogada no valor de 20 reais esse valor são para moedas circuladas podemos observar que essa peça aqui está catalogada somente com a estrela duplicada e a minha apresenta mais designs duplicado fazendo com que essa peça tenha uma valorização mais significativa do que os 20 reais que foram catalogados e muitas das pessoas já encontraram essa peça aqui no meio circulante e as suas negociações nas redes sociais varia de 20 até 50 reais existe essa data 2006 com essa duplicação e outras datas da moeda de 50 centavos da primeira e segunda família do real com esses aspectos do reverso duplicado que é a famosa matriz do cunho duplicado e muitas pessoas conhecem como batida dupla no reverso uma peça sensacional que você não pode deixar passar despercebido e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dá aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançados chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima tchau 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 tchau